O que é a energia solar? Você pode alimentar qualquer aparelho elétrico da casa e se nem toda energia for consumida, o excedente é lançado na rede gerando seus créditos energéticos. Amanhece e começa sua geração de energia. Nesse período há menos luz do sol, então o que você consome vem na maior parte da rede elétrica. Agora sim, o sol está forte no céu e o solar está produzindo muita energia. Ela é suficiente para abastecer toda a casa e ainda sobra. Assim, o excedente é lançado na rede elétrica e guardado como créditos energéticos. O solar não precisa de um dia de céu limpo e com muito sol para operar. Em dias nublados, eles produzem energia, porém numa intensidade menor. À noite não há geração, mas fique tranquilo. Seu sistema está conectado à rede e você irá consumir energia elétrica da distribuidora. Música Amém. Amém. Música Amém. 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 Obrigado.